E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e hoje eu vou ver mais um vídeo do canal do Coelho do Matei Formiga E... Eu tô meio que com medo do que é que vai vir nesse vídeo aqui, mano Batalha de ofensas com participação do Aruan e do Ninja Vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Aqui a gente tem que se ofender, daí vai entrar o Aruan no meio da parada, vai ficar uma porra louca Faz o negócio direito, começa e estão virando esse negócio aí Oslo Virando? Se eu virar isso daqui, minha vida que vai virar do A.V. Vamos virar os três? Vem, vem, vem Não, agora vai pra casa do caralho, gente Então calma Antigos espíritos... Todos põem a mão na Matilda Transforme estes três seres completamente decadentes Vai todo mundo pro inferno, caralho! Deixa ele sozinho, vai nas vezes é pro seu... É, vamos virar! É, vamos virar! Queimou o mar! Vai! Caralho! Deus do céu! Muito obrigado! Amiga, você teria por favor aquele preenchimento de energética? Sêmen na minha boca? Gostoso! Que que é isso com ele? Esse é o quadro mais pesado do YouTube, mano Parece sua mãe Nossa! É alguém que tá chamando a mãe do coelho Tá bom, é o seguinte Porque esse quadro aqui, não sei se cê sabe Ele é copiado do Marcos Castro É um cara da hora, ele é a gente boa do caramba E apresenta ele Só que ele faz o ultimate trocadilho e o champion Ele tipo é o bagulho de trocadilho, quem é? Só que cê não vai rir de trocadilho Marcos Castro, eu não quero nem saber Eu já achei você fantástico por dar uma ideia tão brilhante De unir poderes como o nosso e pele E aí você precisa copiar Ah, eu copiei com a minha mãe Ah não, pera aí Arun Eu quero que você se foda É, e para de interromper, viu Tá querendo aparecer, tá sem inscrito O que que vai acontecer? Aqui é uma competição entre ofensas Quem ri primeiro aqui perdeu, certo? Ah, não pode rir Você pode ofender qualquer coisa da minha vida Eu posso ofender qualquer coisa da sua Por favor, fica à vontade E a gente vai se divertir assim Então, eu espero que o perder disso daqui Seja melhor do que a minha vida Porque tá uma bosta Puta, então junte-se a mim E se você sabe que menos com menos na matemática é mais Ah, foda, foda Gostei, gostei Inclusive sua mãe gostou de ter em geometria Que virou uma bola Porra, que legal pra caramba E a sua mãe que usa um bumerangue pra colocar o cinto Que é aquela filha da puta E depois ela prende aqui Sua mãe foi gravar um bumerangue e gravou um filme Só pra mostrar ela toda E por que que a sua mãe parece que ela tá de pé dentro de um buraco assim? Quando ela olha pra mim Não, vai tomar um bicho Por que você tá rindo? Mas mano, o importante é rir ou não rir O importante é zoar a sua mãe Aquela pedra Mas quem que falou que o Aruan que manda no seu canal? Não, chega aí Aruan, chega aí Aruan É o programa da pequena área Bora cuidar Eu queria chupar o pau do seu pai pra você tentar não nascer É, mas você não nasci Eu fiquei preocupado assim Se pá o chupando o sêmen do seu pai Você não nasce Só que infelizmente Nasceu Nasceu É, e meu pai tá aí vivo E você? Faz o que? Respiro Diferente do seu pai Aquele acompanhado de máquinas Sim, respira O pai dele parece aí um Megazord Cheio de máquina É, Megazord É, é Pelo menos eu não solto um Raduggen Cheio de creme De macho mesmo Explodindo na bochecha da tua mãe Tua mãe é da onde? Que lugar que ela nasceu? Ela é do sul Paraná Paraná? Londrina? Não, não, não Onde o recém de Graça Vigia Ela fica longe O que que cê falando? Que língua é essa? Satanás Satanás Olha, eu sou de Deus Mas eu amo capeta Eu não sei mano Eu não sei O capeta ali muito me atrai O 666 É um número muito místico Você é um cara excelente Mas eu tô querendo saber Por que dois brinquinhos aqui? Olha pra você, seu Otávio Você acha que essa vida Vai te levar a algum lugar? Você podia contribuir pra sociedade De uma maneira muito melhor Se inscrever numa faculdade Aprender a falar um português correto Speak English like a motherfucking true player Like speaking right in front of you Mas você não Escolhe essa vida de drogado De bebum De trouxa E ainda por cima Eu hoje namoro a tua mãe Eu sou seu padrasto Como é que ele funciona com você? Mas eu acho mais da hora disso tudo O que? É que eu continuo comendo sua mãe Não, não era assim que vocês não serviam antes Agora sim Esse cara foi criado nos Alpes Suíços Com mais puro leite de bode É aquela cabritinha que grita Ele foi criado com leite de bode Uma vez eu peguei o Aruan mamando numa vaca de uma teta só E eu falava assim Nossa Exatamente Você parece um ladrilho de trem mano Só tá em decaída Eu espero que você morra Eu tô mesmo Mas eu vou falar o seguinte Pelo menos eu não sou um branquinho baixinho Bicho otário De pintinho desse tamanho Que fica se escondendo atrás de uma camerazinha de autônoma O que eu acho mais da hora é que você parece chorão Igual a minha família Ele tá morto pra mim Mas pareceu chorão Mas pareceu chorão Mas pareceu chorão Se o Ney Mato Grosso tentasse ser homem ele parecia você Nossa Essa foi pesada Essa foi pesada Essa foi pesada Melogia o seu velho Olha a sua orelha Odumbo 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 Olha pra cá Para de se esconder atrás da câmera e venha conhecer o verdadeiro poder Tira Para Então calma Vamos conversar um de cada vez Deixa eu ver Isso é um programa decente Não, não é Ah é sim, é decente demais O Aruan tá aqui, não é decente Me dá um negócio pra eu tacar na cara dele Não, sério Pega aí alguma coisa pra ele tacar na minha cara Não, não é na sua cara Aí ó Eu não consigo te ferir meu ídolo Hum Porque nós passamos em Búzios e Anga dos Reis Não, vai tomar no cu Taca, taca essa bela Não Taca, taca, taca Não, não vou fazer isso. Não, porque... Timo que fazer. Qual é a vibe do gorillas aí nesse boné? Do gorillas do que? Parece que alguém quebrou o personagem! Ah não, pai! O que é o filho da puta? E aí é o que tá funcionando? Ah! Imita o velho de molho do lado, ô Golias do caralho! Eu imito o que? Ô Golias. Você é o pior youtuber, você é uma merda! Deu chupa rola! Eu sei! E o mundo sabe, então chupa essa caneca se você é bonão toda! Tapa! Boa sorte, Quaruan! Eu sou filho da puta! Espera! Mano, essa máscara é horrível! Eu tirei uma foto com essa máscara quando eu fui lá pra casa do filho! Ela é horrível pra respirar lá dentro, mano! Beleza! Puxa o meu dedo! Puxa o meu dedo! Aquela máscara é horrível! 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 De respirar! Você já foi naqueles carros? Baixa, baixa! Muita eletricidade! E ele tem um chaco que vai em cima! Entendi! Se eu pudesse ser seu pai? Ia ser muito foda! Porra, aí não é problema de insultos! Você tá me emocionando! Por que que você parece um macaco albino? Eu sou! Eu sei! Então por que? Então eu não pareço, eu sou! Quem é sua mãe e quem é seu pai? Minha mãe é Regina Dias e meu pai José Roberto! É! Mas o seu pai, você sabe que o seu pai na verdade... Meu pai eu tô cagando pra ele! É! Você tá cagando pra ele, mas o seu pai chama Douglas Garvey! Douglas Garvey! Você é meu pai? O quê? Você acha que você nasceu tão astuto, tão sagaz, com essa corzinha branquinha, mas com habilidade de negão à toa? Porra! Então eu já vou comprar o cachão do meu pai que eu sei que ano que vem ele vai morrer! É! E por que que você tem essa boca de macaco? Porque meu pai é um viado! Mas por que que a boca do teu pai se a sua mãe faz a mesma coisa? Você é meu pai! É! E a sua mãe é muito legal! Não tava bêbado não, mas quando chegou o capotão entrando... É! Não, bebe! Você não tá falando? É! Mas você fez do azirar, né? Você não serrou a placa? Você não é alfadão? Você não é alfadão? Você não serrou a placa? Hum! Tá porra! Tá porra! Tá porra! Pelo amor, então você não... Vomita em mim, bebe vomita em mim! Vomita em mim! Não tinha vontade nenhuma de vomitar em ninguém! Não, mas por que que eu escolhi, mano? Não, mano, eu tô... Não, mano, vomita muito fácil! Tá esperando o quê? Ah! 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 Ai, ai, vô! Ai, caralho! Nossa, vei! O vídeo fica por aqui, não dá mais pra agarrar, mano! Gui, gui, gui! O que aí? O triplo aqui, ó! Beijo triplo, vai! Ninguém consegue beijar! Ninguém vai beijar a banda de filha da p***! Mano, que nojo! Galera, sei quanto a gente vai continuar o vídeo, tamo junto! Deixa o like aí embaixo, ó! O coelho tá ali! Mas tamo junto, galera, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal do Aruan que tá aqui embaixo Nossa, mano No canal do Ninja que tá aqui embaixo E eu não, galera, não Não, 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 mano Não, não, não Filha da puta, roupa no pau Meu Deus do céu Que nojo Mano, eu tava com fome Eu não sei ainda no momento em que eu tô gravando esse react Só que, tipo Eu tava com fome Só que agora a fome Porque como é um MC Carol gosta de falar A fome foi pra casa do caralho Que nojo, mano Que nojo Eu sei que o Aruan tem a facilidade Pra fomentar muito fácil Por causa do De Gusta Do nome Gusta, né Do Gusta Stockler Acho que foi com O Lucas Lira e com o Gusto, obviamente Os três Mano, o Aruan vomitou Muito Deixou ele com comida Nossa Deu até Nossa, deu até anúncia aqui, mano Caralho Nossa Calma Eu acho que mas não serve esse vídeo Por aqui Que eu tô com uma puta nessa Caralho 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 Que você tá seguido?